O dia que a gente inicia aqui Uhul! Agora ninguém é pescador natal É flogueira agora Andar uns 500 metros aqui dentro da água no baixão do rio Pra poder ver se a gente consegue chegar Ver se a gente consegue chegar Até a margem do rio Treinta bruto gente, tem que ter coragem Aqui não é qualquer um não Aqui é Pantanal, Mato Grossense Aqui estamos no Pantanal 100 Aqui é pescador 100 É só lembrando pra vocês que a gente está correndo risco De arraia, furacé, cobra, sucuri Mas a coragem dos homens e adrenalina Corre na alta aqui viu galera É isso ai, tamo junto A gente vinha armado mas Não da pra trazer as armas aqui dentro da água A gente deixou escondido ali Mas é isso ai galera Parece que tem uma sucuri ali Pesca alternativa Tamo junto Eita porra Mojou o ovo Pescoço soltou O que der por nós